O que acho, às vezes, é que a Luz do Fuego foi uma pessoa que encarna o que hoje falaríamos de teoria queer. Eu acho que ela foi, em muitas coisas, uma pessoa queer. No senso que ela foi pansexual, aceitou ou conviviu com pessoas trans sem a melhor surpresa. Foi uma pessoa que defendeu os direitos que defendiam o feminismo tradicional, da independência econômica, do divórcio, etc., do aborto, o direito da mulher sobre o próprio corpo. Então, eu não acho só que ela fosse uma proto-feminista, acho que ela foi proto-queer. Durante cinco anos, no final dos anos 40 e começo dos anos 50, Luz del Fuego causou alvoroço na entrada do baile de gala do Teatro Municipal do Rio. A regra do carnaval é de subverter as regras, mas tudo tem emite. Durante cinco anos, Del Fuego desceu do seu conversível, subiu à escadaria do teatro, algumas vezes com uma das suas de boias imensas, algumas vezes besuntada em óleo, mas sempre completamente nua, e foi barrada pelos porteiros. Em 52, para a surpresa de todos, Del Fuego chegou fantasiada de noiva e pôde entrar no baile. O traje de mulher que se rendeu aos bons costumes não era mais que uma fantasia. Dentro do teatro, ela sacou duas pistolas e começou a atirar para o teto, causando um verdadeiro pandemônio entre os convidados da alta sociedade da então capital. O escritor espanhol Javier Montes, autor de um livro recém-lançado sobre Luz del Fuego e convidado dessa semana do Ilustríssima Conversa, escolheu essa cena para apresentar aos leitores a dançarina, naturista, guerrilheira urbana, performer. São muitas as possibilidades para se referir a ela. Em comum, todas parecem estar à frente do tempo em que Luz del Fuego viveu. A falta de palavras para defini-la, ele diz, correspondeu a uma dificuldade em enxergá-la, o que explica o seu apagamento em vida e depois de morrer. A cada ano que era barrada no Teatro Municipal, a fama de Luz del Fuego aumentava. Ela passou a atrair multidões em seus espetáculos e causar protestos de grupos conservadores por onde passava. No espetáculo mais memorável, com o título sugestivo de Tentação de Eva, ela dançava sozinha, nua, com uma jibó entrelaçada em seu corpo. Na nossa conversa, o Javier falou sobre o pioneirismo de Luz del Fuego em várias frentes. Ela fundou o primeiro clube naturista da América Latina, em uma ilhota, na Baía de Guanabara, e tentou criar um partido com o lema Menos Roupa e Mais Pão. Foi também uma proto-feminista e uma proto-queer, diz o Javier, e incorporou com naturalidade em sua vida questões que ainda hoje despertam ódio e preconceito. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssimo Conversa. Javier, seja muito bem-vindo ao Ilustríssimo Conversa. É um prazer ter você aqui. Para a gente começar, eu queria te pedir para contar como você descobriu a Luz del Fuego e resolveu escrever esse livro, porque ela não é uma figura propriamente conhecida, nem entre os brasileiros. De onde veio o seu interesse? Eu morei no Rio há muitos anos e já conhecia... Quer dizer, o Brasil é tão grande que nunca dá para falar que você conhece bem o Brasil, mas já conhecia o Brasil. Estava pesquisando para um livro anterior que eu escrevi sobre os escritores estrangeiros que moraram no Rio no século XX. Eu me identificava muito com eles, pelas razões óbvias. E numa barca, um dia, indo para Paquetá, desde o Rio de Janeiro, você pega a barca e vai para a Paquetá, que é uma ilha na Bahia de Guanabara. Eu estava lá fora, olhando a paisagem, e uma senhora de uma certa idade, uma senhora, vamos dizer, um pouco careta, que estava ao meu lado, que eu não conhecia, mas que com a facilidade do Brasil e também da España para bater papo e para começar a conversar, ela falou, ah, ouja, pasando na frente da ilha do Sol, que é uma ilha pequena perto de Paquetá, ela falou, ah, ouja, a ilha da Luz del Fuego, não? E teve duas coisas que me intrigaram muito. O fato dela usar o español para falar dessa personagem, o fato do nome ser tão magnífico, porque é um nome maravilhoso, Luz del Fuego, não? E depois, o tom. Eu falo nisso no livro, no começo. O tom que ela usou, um tomzinho, que é uma mistura de medo, de desprezo, de desejo, de interesse, que é um tom muito reconhecível, porque é um tom que traspasa tempos, traspasa classes sociais, traspasa países, que cria uma defensa e uma barreira, né? Ela falou da Luz del Fuego e eu ouvi as minhas tias, que eu amo muito, aliás, mas ouvi esse tom que você ouve quando você é criança e as pessoas, os adultos, baixam o tom na conversa, na sala de jantar, na sala das visitas, para falar de alguém, sabe? Ah, tia tal, que não sei o que, ah, o amigo do tio, não sei quantos, e aí muda esse tom, foi esse tom que me fez reconhecer que aí tinha um material potencialmente explosivo, foi a mistura de um nome explosivo, realmente, com um tom de voz que dizia muito de uma sociedade inteira, entendeu? Foi isso um pouco. Esse seria, quer dizer, o começo dos começos dos começos, quando você tem um instinto de detectiva e esse instinto se acorda, não? Depois, depois vem a pesquisa, e a pesquisa desde o minuto um, desde os primeiros Gugas, vamos falar, e já depois, seriamente na hemeroteca, já vi que era uma personagem de um grande peso e de um grande interesse. Foi um descobrimento feliz, vamos falar, não? Com certeza. E um dos traços que saltam aos olhos logo no começo da leitura do seu livro é esse entrelaçamento que você faz entre episódios concretos da vida dela, com base em documentos, em fontes, digamos, uma especulação mais ficcional. Você toma liberdades para construir a sua narrativa, provavelmente muitos biógrafos não tomariam algumas dessas liberdades. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso. Isso tem a ver com as muitas lacunas na trajetória da Luz del Fuego, que precisavam ser preenchidas de alguma forma, ou tem a ver com uma questão de estilo sua, né? Enfim, você pode explicar como você articula essas duas dimensões, né? Os fatos concretos da vida dela e essa certa especulação ficcional? Sim, a primeira coisa que eu faço muito questão, elas estão já nos agradecimentos do livro, e eu quero agradecer mais uma vez, eu faço sempre questão de mencionar a primeira biografia da Luz del Fuego, que se chama Luz del Fuego, a bailarina do povo, escrita por Cristina Agostinho e Blanca Maria de Paula, que são duas amigas, talias, e duas excelentes escritoras que moram lá em BH, que conheceram bem os origens da Luz del Fuego em BH, e que escreveram uma biografia pioneira, já nos anos 90, acho que era no começo dos 90, quando ainda era possível entrevistar pessoas que conheceram a Luz del Fuego, e que escreveram uma biografia estrictamente biográfica, vamos falar, né? Esse livro já existe, e foi uma grande ajuda para escrever o meu, mas meu livro não é uma biografia, é uma, o que os ingleses, os anglo-saxões chamariam de quest, que são esses livros onde eu, escrito sobre uma personagem tão esquecido, tão misterioso, tão meio perdido no tempo, que o narrador, a voz narradora, nesse caso eu, faz parte da história do livro, que a própria búsqueda, a própria pesquisa, vira parte da história. Por definição, a quest se faz sobre personagens meio misteriosos, meio esquecidos, onde você tem que contribuir, quer dizer, você não pode fazer uma quest sobre, sei lá, Einstein, porque os fatos da vida de Einstein estão muito bem definidos, e não tem como, mas as quests são um exercício também, uma reflexão sobre a impossibilidade, de reconstruir uma vida, sobre a necessidade sempre de contribuir com a imaginação, com a ficção, com evocações, nas lacunas, da trama de uma vida, de uma pessoa, da qual não ficou um registro completo e total. É um pouco o que aconteceria com todos nós, se algum dia alguém escreveu uma quest sobre a sua vida, Eduardo, sobre a minha, provavelmente inventará muita coisa, porque tem muitas non-sequiturs, muitas soluções de continuidade, muitas mistérios, muitas aparentes inrações. Então, o meu livro não é tanto uma biografia como um exercício de reconstruição e evocação, imaginação de um personagem maravilhoso, na minha opinião, e luminoso, mas também esquecido e escurecido, não é? Javier, nesse sentido, dessa investigação mais aberta que propriamente uma biografia sistemática, você apresenta uma cena de infância que ficou muito na minha cabeça, não é? A Dora, muito antes de virar a luz del fuego, presenciou um incêndio no quintal da casa onde ela morava, não é? Provocado por ninguém menos que o Carlos Drummond de Andrade, que frequentava os encontros da família. E esse incêndio aparece como um momento definidor na sua narrativa, Você imagina, e aqui eu cito um trecho, que diante do incêndio dos docinhos e das almofadas de renda, das cadernetas de dança e das sombrinhas com laços, ela tem um prazer estético e moral neuroniano, o prazer feroz, demoníaco. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa cena, porque esse episódio te parece tão importante para moldar a personalidade dela. Bom, o episódio é real, vamos dar um pouco de contexto. A dona Vivacua vem de uma família muito abastada, uma família até, vamos falar, privilegiada no BH dos anos 20 e 30, né? Uma família que recebia muito bem, que tinha muitas filhas, como fala na Espanha, caçadeiras, não sei se fala em português, caçadeiras, mas é uma palavra muito antiga e muito antiquada, mas tinha que casar muita filha, e recebia muito, fazia muitos bailes, muitas festas, muitos saraus, justamente para achar pretendentes e noivos para essas meninas, né? E um desses pretendentes era o jovem, e isso tudo é real e está documentado, até reconhecido e comentado pelo próprio Drummond Andrade, né? Que nesse momento, nessa altura, era o jovem estudante de farmácia, o jovem, como tradizado de um poeta vanguardista nos anos 20, e quando ele próprio tem 20 anos, um jovem que estava de mal com a vida, que queria provocar uma grande revolução, que queria criar, vamos falar, mudar o mundo inteiro, nada mais e nada menos, e que a falta de fazer isso, um dia, com seu amigo, Pedro Nava, aliás, também um autor importante, resolve prender fogo as calcinhas e as roupas, a roupa interior das irmãs da Dora, que eram as meninas mais bonitas da cidade, que estavam aí no quintal da casa, e uma noite que eles voltam bêbados de uma festa de alguma coisa, eles resolvem botar fogo só pelo prazer estético de ver essas roupas arder e as meninas, as donas das roupas sair, imaginamos que peladas, frenudas, para ver o que acontecia com esse incêndio. Isso foi um fracasso, o que aconteceu foi que todo mundo ficou sabendo que foram eles, os irmãos deles odiaram o que elas fizeram, e bom, isso acabou mal. Essa é a parte real, a parte que eu imagino é a Dora Vivacqua que nessa altura tinha, vamos falar, seis ou sete anos, vendo essas chamas, vendo esse fogo, vendo o que acontece quando se mistura desejo, sexualidade, sensualidade, repressão, juventude, arte, entendendo de um modo inconsciente quando você é criança, você entende coisas sem entendê-las, você depois entende que você entendeu, mas na altura você compreende de uma maneira profunda. Eu gosto de imaginar que essa menina de seis, sete anos, que provavelmente invejava as irmãs mais velhas por ser tão sedutoras, tão interessantes, fica muito impressionada com essa possibilidade do desejo masculino e da repressão e tal virar literalmente um incêndio. gostei do episódio, o episódio é muito bonito, um episódio poético em si próprio e gostei da ideia de uma luz do fogo ainda menina contemplando e entendendo. Seria isso. E além desse prazer feroz que você vai delineando ao longo do livro, que é sintetizado por essa imagem do fogo, ela teve outra marca, ainda mais visceral que essa de encantadora de serpentes. Você escreve que a imagem que ela criou de si, a mulher nua, ligada à natureza, capaz de domar uma jiboia, é um arquétipo gravado em fogo na consciência da humanidade, há muitos e muitos séculos. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, que imaginário ela mobiliza ao se apresentar como a jiboia enrolada em si e haveria luz do fogo sem jiboias ou outros tipos de serpentes? Bom, provavelmente haveria, o carácter revolucionário dela, o fato de ela ser uma mulher pioneira e muito avançada, isso continuaria. O que ela teve foi esse instinto que tem os grandes artistas de dar, como a Carmen Miranda, aliás, de quem eu falo no livro, de achar um nervo, uma veia, uma artéria muito potente, muito forte, com uma energia muito forte e tirar essa energia para criar o seu ícono, a sua imagem. Isso pode ser mais ou menos instintivo. No caso da luz do fogo, nós devemos pensar que era uma mulher de ação, com certeza, mas também uma mulher de ideias e com um programa intelectual desenvolvido, que vinha de uma família culta e ilustrada. Então, não podemos desenhar a ideia que isso não fosse uma coisa voluntária e procurada, mas, mesmo assim, essa ideia mulher pelada, cobra, selva, isso tudo tem, claro, tem um referente claríssimo, que todos pensamos imediatamente, que é Eva, Eva, Adão, Eva, Eva a serpente, a serpente é o pecado, e essa história da Eva eu não gosto muito não, porque seria o primeiro de tantos, tantos relatos construídos pelo patriarcado, vamos falar, pela história patriarcal da humanidade para afastar as mulheres do conhecimento, ou seja, depois temos Pandora, temos Barba Azul, temos a Bela e a Béstia, temos tantos e tantos contos de falas, tantas e tantas histórias da Bíblia, das diferentes mitologias, em que uma mulher causa todos os maios da humanidade, cria uma grande confusão, provoca as desgraças maiores que possam imaginar, por querer acceder ou conseguir o conhecimento vetado e reservado aos homens, e o primeiro caso, a primeira grande castigada seria Eva por procurar comer da maçada e conhecer o bem e o mal e da árvore do bem e do mal, mas antes de Eva tem uma versão heterodoxa, não aceitada ou do Gênesis, uma versão, vamos falar, ocultada e reprimida durante séculos, que é a ideia de Lilith, o arquétipo de Lilith. Lilith seria a primeira mulher verdadeiramente criada da mesma matéria primigênia que a Daon, de uma costela, não como um ser subterrano, mas criada ao mesmo tempo e que se revela contra a ideia de ser submissa e de ficar no segundo plano respeito a Daon. e que justamente por isso é expulsa do paraíso e vira esse arquétipo da grande divorciada, vamos falar, da primeira ex. É uma figura feminina que recusa a maternidade, que recusa a subordinação e que fica, como se fala hoje, empoderada. E eu gostava dessa ideia de luz do fuego aparentando ou lembrar a Eva em realidade, se referir a Lilith, que é uma anti-Eva, não é tudo que Eva não é, é independente, é guerreira, é anti-convenções, anti-essas necessidades da mulher se realizar através da maternidade, etc. Então, essa dupla referência, Eva, pecado, Lilith, independência, força, acho que é muito forte, mais ou menos inconsciente ou consciente, dependendo da pessoa, do público que assistia aos seus espectáculos, etc., mas que está sempre aí, latendo, porque são imagens muito gravadas a fogo na consciência, pelo menos da parte occidental da humanidade, incluído o Brasil. Então, eu acho que tem muito a ver essa dupla referência iconográfica. com certeza. Isso é importante, porque eu acho que boa parte do apagamento que ela foi sujeita naquela época e depois vem muito dessa ideia de que ela era grotesca, que ela fazia uma coisa, uma baixaria, aquela coisa, dançar sem roupa, com uma serpente, etc. E você vai mostrando que tinha uma elaboração intelectual, que ela tinha um repertório artístico e que ela criou uma imagem. não foi um acaso de alguém que não tem acesso a esse tipo de recurso e começa a se apresentar no circo, etc., e não tem outro tipo de caminho. Como você enxerga esse contraste entre essa imagem da mulher grotesca versus uma elaboração intelectual e uma construção da personagem? Claro, aqui tem uma questão, tem várias questões, que é, de um lado, a questão da alta e a baixa cultura, que agora já, estamos falando em 2023, e essas fronteiras, quer dizer, não são tão claras assim, mas que nos anos 40, 50, no século XX ainda eram muito claras. e isso faz com que uma personagem e um icono como que a Luz do Fuego estava propondo, quer dizer, as pessoas não tivessem nem palavras para definir o que ela fazia, não? A Luz do Fuego, hoje, poderíamos dizer que uma performer ou uma guerrilheira urbana ou uma artista sem obra, ou uma... Bom, tem palavras para definir ela, mas quando uma sociedade não tem palavras para definir uma situação ou uma personagem ou um conceito, também não tem olhos para enxergar, quer dizer, a mirada segue a palavra, então, nessa altura, nos anos 40 e 50, é engraçado porque ela é contemporânea durante a sua carreira de pelo menos duas ou três, até três gerações de grandes figuras da intelectualidade e das artes e da criação brasileira, ela foi totalmente contemporânea, sei lá, da Clarice, do Vinícius, do Drummond Andrade, com certeza, e porém não tem referências, ela passa um pouco como pelos fundos da cultura brasileira maravilhosa, da grande cultura da modernidade brasileira, que na minha opinião é uma das grandes modernidades do século XX mundial, e passa por aí até os mais novos, sei lá, Caetano ou Gilberto Gil, não enxerga ela ou se enxerga ela ainda não existem as palavras para recuperá-la como fenômeno cultural. Tem uma canção da Rita Lee quando ela já tinha, bom, foi assassinada nos anos 60 e 67. E quer dizer, quer dizer que isso não é uma acusação, com certeza que não, é só uma invitação a reflexionar sobre as luces do fogo ou as luces do fogo contemporâneas que agora não estamos vendo, e isso é mais interessante, a verdadeira contemporaneidade, a verdadeira revolucionaridade, se se pode falar nessa palavra, é invisível, para bem ou para mal, nos começos, as coisas verdadeiramente revolucionárias são invisíveis porque ainda não estamos acercando elas, estou pensando, não sei, em Marcel Duchamp nas artes, no começo ele não era nem percebido como artista, porque o que eles fazem muda tanto as regras do jogo que é invisível no começo, então seria um pouco essa questão da invisibilidade ligada à novedade radical, você falou agora das performances de guerrilha urbana dela, eu queria passar para esse ponto, porque você mostra no livro que no auge da carreira as apresentações dela se transformavam em verdadeiros motins, ela era alvo de admiradores fanáticos, precisou ser resgatada pela polícia várias vezes, sem contar os protestos daquelas ligas reacionárias, o boicote em várias cidades por onde ela passava, e por outro lado, você escreve que a apresentação dela, vendo a única que sobrou, gravada, o último registro da apresentação dela, o desempenho não é nada excepcional, você fala de vergonha alheia pelo que está acontecendo no palco. Hoje, estas cenas são um documento muito raro, 1949, a dança de luz do fuego, na época, um convite à imaginação de milhares de homens apaixonados por ela. Então, eu te pergunto, essa comoção, frenesia, as tentativas de censura explicam o sucesso estrondoso que ela teve, talvez mais do que o desempenho dela no palco? Como você enxerga isso? Vamos ver, aí tem um contemporâneo dela que foi entrevistado e ele conta, devia ser uma espécie de, o que os ingleses chamam um frenemy, um amigo, foi um amigo ou um inimigo, uma pessoa que acompanhou ela há muitos anos, e ele fala, olha, para falar a verdade, a luz do fuego nem cantava bem, nem dançava bem, nem fazia nada bem, mas a presença física era um furagão, a linguagem corporal dela era arrebatadora, era arrasadora, e claro, isso se perde, eu que sou uma pessoa ainda, para bem ou para mal, muito analógica e que eu acredito muito nas presenças físicas das pessoas, das situações e das vivências, acho que muito, ao mesmo tempo é trágico, mas ao mesmo tempo é glorioso o fato da presença física de luz do fuego ser a maior força dela, porque é uma presença, essa faz com que no momento que você não tem a presença dela, a força desaparece, mas faz também com que a experiência direta das pessoas que experimentavam essa força, esse magnetismo seja inesquecível, eu falo muito no livro da Carmen Miranda que eu acho também um personagem, um arquetipo muito, muito complexo, muito, muito interessante, que bom, todos sabemos bem mais coisas da Carmen Miranda do que da luz do fuego, mas a Carmen Miranda seria o contrário, a Carmen Miranda que era pequena, a tal da pequena notável, e era uma pessoa que talvez físicamente não fosse assim tão impressionante, mas quando você vê ela na tela e não falo só dos filmes de Hollywood, que são alguns deles muito impressionantes, mas dos pedaços, dos fragmentos de filmes filmados no Brasil antes de ir para Hollywood, tem um que se chama Banana da Terra, onde ela canta O que é que a baiana tem pela primeira vez na tela, e são cinco minutos explosivos, a linguagem corporal, ou seja, tudo o que a Carmen Miranda fazia para ser filmado virava apoteósico. Enquanto que a luz do fuego se consume na presença física, eu, que sou um romântico por essas coisas, gosto dessa ideia de ser consumido num momento de não deixar só lembranças nas pessoas que presenciaram as aparições dela. Tem um caso muito engraçado, ela uma vez se passeou pelada num carrinho de quibó, num carrinho de sorvete pela Atlântica, e criou um tumulto e tal. Olha, ainda agora, eu acho, de vez em quando, quando apresento o livro, quando falo da luz do fogo por aí, ainda agora encontro pessoas que me falam ah, eu vi ela na Atlântica e é impossível, cronologicamente impossível, mas cria essas histórias, cria uma memória fantasmática tão potente que ainda agora encontro pessoas de uma certa idade que me falam ah, eu vi ela e se lembro perfeitamente ver pasarela no carrinho. Quer dizer, não falo para eles porque seria muito descortés, mas é interessante ver que às vezes essas presenças fantasmales ficam, impregnam as memórias falsas, mas também verdadeiras de pessoas que não estavam ali, acho isso muito bonito e seria também um símbolo do meu livro, desse modo de uma pessoa que se consume como uma grande lavareda, vamos falar, e que não deixa mais que cinzas, mas que mesmo assim deixa uma lembrança e uma imagem inesquecível, eu gosto disso. ela se tornou uma lenda do folclore urbano carioca, isso dá para perceber no seu livro, e você tem umas descrições das cenas que são primorosas, você começa o seu livro contando as várias tentativas que ela fez para conseguir entrar no baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro no Carnaval, e aquela cena inacreditável, absolutamente cinematográfica, no ano que ela consegue entrar, ela pega uma pistola e começa a atirar para o alto, é impressionante, é impressionante a cena como você narra, eu queria te perguntar sobre isso, como é reconstituir essas cenas, como é escrever sobre elas, porque elas são extremamente detalhadas, elas são extremamente imersivas, como foi isso para você? Bom, o que aconteceu era o seguinte, no Teatro Municipal do Rio, todos os anos se celebrava o grande baile do Carnaval, e era a ocasião para as elites do Brasil inteiro se mostrar fantasiadas, para convidar as estrelas de Hollywood, a aristocracia da Europa, etc., era um momento onde verdadeiramente o Carnaval, que é um momento de grande transgressão, mas também muito codificado, no Carnaval parece que tem uma grande liberdade, mas verdadeiramente tem muitos códigos e muitas leis tácitas que tem que respeitar, e é um modo de, como falava Batai, o tabu, a transgressão, fortalece a norma, na verdade, o Carnaval é um modo de fortalecer as desigualdades e as exclusões, etc., bom, isso já é mais complicado, mas mesmo assim, ela tentou entrar por vários anos totalmente nua, pelada, que seria a fantasia inaceitável, no Carnaval onde teoricamente tudo é aceito, mas o corpo nu não é aceitado, você pode se fantasiar muito eróticamente, muito sugerente, muito tal, mas aparecer desnudo, penado, era inaceitável e ainda é. Então, o que ela faz um desses anos é aparecer acostumada de noivinha, assim, muito sugerente, muito provocativa, mas de noivinha. E aí ela é aceita no baile e quando começa o baile ela tira duas grandes pistolas do costume que estavam assim disfarçadas, apunta com as pistolas para o teito e ela fala não sou a noivinha do Brasil, eu sou a noivinha pistoleira e começa a pá, 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 apunta com o teito e tal. Isso é maravilhoso, sobretudo porque, claro, é um modo tão pioneiro e tão moderno de falar contra essa ideia da noivinha, dessa ideia da mulher ser aceita só se se presenta do modo aceitável, sugerente, erótico, mais medido, de ser, bueno, como falavam, sei lá, a Julia Roberts, a noiva da América, essa ideia de a mulher ficar aceitável e virar um ícone só se se presenta como domesticada, como noivinha, e essa ideia de tirar as pistolas e falar eu não estou aqui para satisfazer a ninguém, estou aqui para criar uma grandíssima confusão, eu acho uma performance maravilhosa. essa cena é inacreditável. Raverda, passando um pouco mais para a metade, para o fim do seu livro, que é quando você registra a decadência, a queda da luz do fuego, primeiro com aqueles ventos da contracultura que chegavam, que uma figura como ela parecia um tanto deslocada, não gerava mais o mesmo interesse, e depois com a repressão da ditadura militar. Mas o que eu achei bonito de ver no seu livro é que em nenhum momento ela joga a toalha e se agarra ao passado de glórias, pelo contrário, ela funda o primeiro clube naturista da América Latina, ela consegue uma ilhota no meio da Baía de Guanabara, tenta fundar um partido, etc. Olhando retrospectivamente, porque na época isso foi muito pouco levado a sério, que balanço você faz do papel político dela, em frentes como o ambientalismo, o feminismo, o debate sobre a centralidade do corpo, das pessoas cis e trans, que ela parece ter tido um papel pioneiro. Que balanço você faz disso? Sim, vamos falar, vamos dizer uma coisa, a Luz do Fogo também não, quer dizer, o meu livro não é uma geografia, quer dizer, a Luz do Fogo é uma pessoa do seu tempo, com uma formação intelectual própria de uma menina bem educada numa família privilegiada nos começos do século XX, mas não podemos falar, eu acho que não dá para falar dela como uma feminista. As atitudes dela são feministas, com certeza absoluta, e ela é uma pioneira de muitas atitudes e de muitas posições feministas a respeito da sociedade, etc., mas com certeza as posições dela com respeito à comunidade trans, com respeito à liberdade da mulher para fazer escolhas com respeito do seu corpo, ela tenta criar um partido político que propõe a aprovação do divórcio, num momento em que ainda estava muito longe desse momento na história política, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, pensar que só depois da Segunda Guerra Mundial o sufragio feminino aceito em alguns países da Europa, mas já só a ideia de fundar um partido político, mesmo se a teoria não é, vamos dizer, perfeita, só a ideia de uma mulher se candidatando, fundando um partido político, se candidatando para a presidência, etc., é já de uma grande novidade nos anos 40 e 50 do século XX, onde não era tão frequente no mundo inteiro. Então, eu acho isso muito interessante. A ideia de ir fundar uma comunidade utópica na Ilha do Sul, na Bahia da Guanabara, já no final dos anos 50, quando antes de começar a verdadeira revolução hippie da volta para a natureza, do amor livre, das comunas, do corpo pelado, do corpo nu, etc., é já de uma grande, muito visionária, então, o que acho é que uma pessoa certamente de ação, mais do que teórica, mais do que tal, sem esquecer que ela escreveu livros e escreveu, aliás, um romance muito interessante, muito moderno e que deveria ser reeditado porque está muito descatalogado, mas sempre uma mulher de ação, mas com uma intuição da direção que o mundo ia tomar ou das direções que o mundo poderia tomar, muito interessante. não podemos esquecer que essa direção não é uma linha recta, imediatamente depois veio o golpe militar lá no Brasil, tem tantos golpes na América Latina, na Europa, na Espanha, imagina, e até agora a situação política em tantos lugares do mundo, incluído o Brasil, dá para entender que esses progressos não são lineares, tem zigzags e que tem movimentos reacionários contra esses progressos, mas o fato dela prever ou prefigurar esses avanços e esses progressos é muito impressionante, é uma pessoa que sem uma formação teórica forte já articula e já fala em muitos assuntos que depois virariam ou que estão virando fundamentais. Doris Lessing, e isso gosto muito sempre de citar essa escritora Doris Lessing falava que as questões e as pessoas visíveis para uma geração viram fundamentais para a seguinte, e vemos isso todas as gerações, as questões ambientais que eram receíveis para a geração dos nossos pais agora são fundamentais, as questões relacionadas com o movimento trans, etc, que eram vergonhosas ou receíveis para a geração anterior, agora estão no centro do debate. A Luz do Fogo teve a presença de espírito de ver que questões que eram receíveis ou desdenháveis nos anos 40 e 50 virariam hoje fundamentais. Com certeza. Javier, para a gente se encaminhar para o final, você registra no livro o desgosto da família tradicional mineira da Luz del Fuego com ela, principalmente as tentativas de intimidação de um dos irmãos, o Atílio Vivacqua, que se tornou senador e sonhava em concorrer à presidência. Nos últimos anos, você já mencionou isso, no Brasil e em tantos outros países, perseguir artistas, tentar censurar obras, cancelando exposições, tirando livros de circulação, etc. Isso tudo se tornou algo corriqueiro e acho que nem preciso citar muitos exemplos porque eles são numerosos. Que paralelos você enxerga entre esses dois momentos? Os Atílios Vivacqua de hoje, eles continuam se sobrepondo às luzes del fuego? Eu venho da Espanha, que é um país onde, infelizmente, esses movimentos pendulares são, talvez, dos mais terríveis e mais trágicos do mundo. Tinha um poeta, Jaime Gildeviedma, um poeta espanhol maravilhoso, que falava de todas as histórias da história, a de Espanha é a mais triste porque sempre acaba mal. e quer dizer, vindo de um país que já passou por uma guerra civil nos anos 30, etc, sei bem como é que é essa tensão dentro de uma sociedade, aliás, dentro do mundo inteiro. Eu acho que são tensões, um pouco como Lilith contra Eva, são tensões, infelizmente, que fazem parte da evolução. Eu não sei se acredito numa ideia de progresso lineal. Eu, certamente, sou uma pessoa progressista e, quer dizer, acho que meu livro dá para entender. Infelizmente, esses progressos estão sempre... A Luz do Fuego fala em um dos seus livros, é muito bonito, ela fala que num mundo que progresa rapidamente, os preconceitos continuam amarrados a um poste. E ela foi muito criticada depois do golpe com essas marchas por Deus e a família, etc, e até foi assassinada, não directamente por militares depois do golpe, mas com certeza num clima que depois do golpe militar de 64, acho que foi o golpe, depois do golpe, o Brasil vira um país bem mais hostil às ideias e aos personagens como Luz do Fuego. Vindo de um país como a Espanha, muito bipolar, que passa de momentos de grande modernidade, não esquecemos, por exemplo, a Espanha, o sufragio femenino na Espanha chegou antes que na França ou que na Inglaterra, já nos anos 30, mas que depois passa por períodos de grande oscuridade e de grandes reaccionários. O que eu posso falar? Eu estarei sempre do lado das Luces do Fuego do momento, quero ser optimista, eu acho que do mesmo jeito que muitas das ideias que a Luz do Fuego propunha nos anos 40 e 50, agora estão, quer dizer, a Luz do Fuego inventou, quase que inventou o biquíni, foi uma das primeiras meninas em vestir um biquíni nos anos 30 na praia de Marataíste, se imagina, lá no Espírito Santo, e agora o biquíni até as mais, vamos falar claramente, até as pessoas mais bolsonaristas vestem biquíni sem problema nenhum, quer dizer, essa lei do pêndulo tem sempre uma vantagem para a parte esquerda do pêndulo, finalmente, eu acho que de algum jeito nesse movimento pendular se avança, parece que não, mas tem avanços, então eu quero acreditar que a própria história da Luz do Fuego é uma prova dos perigos, mas também dos avanços desse movimento pendular. E em relação a essas posturas feministas, você falou agora de que não dá para chamar ela de feminista, obviamente, para não cometer um anacronismo, mas você vê no debate feminista de hoje, nessa questão do corpo, coisas que ela já antecipava naquele momento, enfim, você enxerga paralelos entre esses dois momentos nessa questão? Bom, eu o que acho às vezes é que a Luz do Fuego foi uma pessoa que encarna ou que predica como exemplo, como fala na Espanha, do que hoje falaríamos teoria queer, eu acho que ela foi em muitas coisas uma pessoa queer, no senso que ela foi pansexual, aceitou ou conviviu com pessoas trans sem o menor prejuízo, com certeza que não, mas sem a melhor surpresa, achando isso de uma naturalidade pasmosa, foi uma pessoa que defendeu os direitos que defendia o feminismo tradicional, da independência econômica, do divorcio, etc., do aborto, o direito da mulher sobre o próprio corpo, então, eu não acho só que ela fosse uma proto-feminista, acho que ela foi proto-queer, quase, foi uma pessoa de uma presença, de uma capacidade de prefigurar modos novos de viver, modos novos de viver o corpo, a relação com a natureza, a relação entre nós, a relação com a própria sexualidade, tão modernos que ainda agora são polêmicos, que ainda agora na Espanha, por exemplo, está passando uma lei trans, uma nova lei trans, e tem uns debates enormes dentro do próprio feminismo, imagino que seja a mesma coisa no Brasil e no mundo inteiro, é muito interessante ver que ela já superou esses debates, não só os debates da primeira, da segunda ola do feminismo, mas até os debates atuais, que ela já superou, de um modo muito natural na vida dela, sem escrever grandes declarações, mas como fala na Espanha, predicando com o exemplo, é muito estimulante e muito esperançador, vamos falar, essa capacidade dela de viver com naturalidade, o que ainda hoje está sendo debatido, é uma bússola, as pessoas precisam de bússolas, eu acho que a vida da luz do fogo é um pouco uma bússola nesse sentido. Bom, a gente precisa encerrar, mas para recapitular, o Javier Montes é autor de Luz del Fuego, publicado pela Fósforo em fevereiro, Javier, foi um prazer enorme ler o seu livro, excelente, conversar com você, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Eduardo, obrigado a você. Este foi o centésimo, vigésimo, sexto episódio do Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkli. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, não deixa de me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram ou pelo meu e-mail que é o eduardo.sombini arroba grupofolha.com.br Eu vou deixar na descrição o link da página desse episódio no site da Folha, onde você vai encontrar fotos ótimas da luz del fuego nos anos 50, imagens mais recentes do que restou da Ilha do Sol. Não deixe de dar uma olhada. Eu também deixo o convite para você avaliar o programa no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador preferido e também indicar este ou algum outro episódio para alguém que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. Este episódio usou áudios da TV Globo. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.